1, 2, 3, 4. Lá, Ré, Si, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Si, Ré. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Mi, Do, Lá, Do, Fá, Ré. Si, Ré, Sol, Mi, Do, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Mi, Fá, Ré, Sol, Do, Fá, Si, Lá. A paz de Deus a todos inscritos no meu canal. Eu trouxe essa lição, que era um pouco difícil. Nós temos aqui muitos contratempos, né? Então, o que seria esse contratempo? É nós termos pausa nas batidas fortes. E nas batidas fracas, nós temos notas. Então, um compasso aqui que dá muito problema, que todo mundo, assim, apanha um pouquinho, é aqui onde nós temos pausa da colcheia e a colcheia. Então, esse contratempo, ele está nas partes do tempo, né? Não está ocupando o tempo inteiro. Então, aqui nós temos meio tempo em silêncio e meio tempo com som. Então, é difícil vocês fazerem, né? Esse trechinho. Então, o que acontece? A maioria das alunas faz o primeiro certo, o segundo certo, aí depois já começa a mudar. Então, quando vocês vêm aqui no primeiro tempo, tem que ter a pausa. Depois fala a nota, ó. Então, vem a pausa, depois a nota. Pausa primeiro, depois a nota. Chegou aqui. Pausa primeiro, depois a nota. Pausa, depois a nota. Com o metrônomo, vocês vão falar as notas não junto com a batida. Então, o metrônomo vai fazer a batida, que é a pausa, e em seguida, no tempo fraco, que vocês vão pronunciar as notas. Entenderam? Então, o metrônomo, ele tem uma batida forte, que nós chamamos de apoio, e depois faz um silêncio. Esse silêncio é o impulso. Então, as notas estarão no impulso, tá? Então, eu vou repetir de novo esses dois aqui, ó. Esses dois compassos com o metrônomo. Está na velocidade 60, tá bom? Então, fica assim, ó. Três, quatro. Ré, mi, fá, sol, lá, mi, fá, ré. Então, vocês percebem? O metrônomo bate, e eu falo a nota em seguida. Bom, pra fazer isso no começo, realmente é difícil. Então, eu vou dar uma dica. Vamos falar as pausas, todas elas com o número um. Então, nós vamos falar um na batida do metrônomo. Em seguida, falamos a nota. Bom, vocês vão perceber que vai ficar bem mais fácil, né? Então, vamos começar assim, pra gente conseguir sentir o ritmo corretamente. Tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um ré, um mi, um fá, um sol, um lá, um mi, um fá, um ré. Pronto. Treinou uma, duas, três vezes falando a pausa. Agora, nós vamos repetir falando a pausa só lá no pensamento, ok? Então, vocês vão falar um lá dentro do pensamento, não põe na voz, não põe pra fora. E aí, em seguida, vocês falam a nota, tá? Então, agora vai ficar mais fácil de vocês perceberem que essas colcheias, elas têm que ficar após a batida do metrônomo, tá bom? Então, seria interessante vocês fazerem isso também, ó. Só marcando a pulsação, ó. Entendeu? Aí, depois vocês colocam a regência. Isso ajuda também, tá? Ó, de novo, só marcando a pulsação. Ré, mi, fá, sol, lá, mi, fá, ré. E agora, tira, né, a pausa. Não vamos falar, vamos continuar no silêncio. Agora, só que fazendo a regência, ó. Vai ficar mais fácil ainda, ó. Um, dois, três, quatro. Ré, mi, fá, sol, lá, mi. Fá, ré, tá bom? Então, é isso. Esse pedacinho tem que treinar bastante. Então, primeiro falem as pausas e depois vocês fazem o silêncio. Temos aqui também uma mínima com dois pontos de aumento, né? Aqui no finalzinho e uma colcheia. Então, essa mínima, ela vale dois tempos. Com o primeiro ponto, vai pra três tempos. O segundo ponto vale metade do primeiro ponto. Então, ele vale só meio tempo, tá? Então, são três tempos e meio. Então, vamos fazer esses dois compassos sem o metrônomo, ó. Então, vai ser três tempos e meio. O que que é três tempos? Aqui, aqui, aqui deu três tempos. Chegou aqui em cima, é meio. Aí, em seguida, falamos a colcheia aqui em cima, tá? Então, fica assim, ó. Sol, do. Aí, tem uma vírgula. Então, quando chega aqui, corta o som e depois faz a colcheia, tá bom? Então, né? Ó, tem uma vírgula aqui. Então, temos que fazer, né? A respiração. Então, de novo. Sol, do, fa, se, do. Aí, tem uma fermata. Fazemos a voltinha. Toda vez que aparecer fermata, temos que fazer o gesto dela. Pra quem não lembra, é só olhar aqui na página. Eu acho que é quinta e cinco, ó. A fermata, ela tem um gesto específico pra representar ela, tá bom? Então, ela tem esse gesto aqui arredondado. Então, fazemos a fermata e depois tem a pausa, que é aqui no terceiro tempo e no quarto tempo, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Deixem aí um comentário, se deu pra entender, se vocês conseguiram me acompanhar. Fiz na velocidade de sessenta, porque eu acho que é uma velocidade, assim, que não é nem rápida e nem muito lenta, né? Então, acho que dá pra acompanhar, né? Mas, segundo aqui o MTS, ele quer na velocidade setenta e dois, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.